De volta então com o programa Expresso Musical aqui no canal DJ, o som que você vê. Lembrando que o Expresso você curte toda terça-feira das 19h às 21h, duas horas com muita música black pra você curtir aqui no canal DJ. Você pode também ficar sabendo sobre os DJs que já tocaram, os DJs que já passaram por aqui pelo Expresso Musical, os DJs que vão tocar pelo Instagram, arroba Expresso Musical TV. Também tem um WhatsApp, você pode mandar mensagem aí pra gente, o 950-22-5661, 950-22-5661, WhatsApp do canal DJ. Eu quero mandar um abraço aqui também pras pessoas aqui, vamos lá. Pessoal que tá conectado aí pro canal DJ, a Andrea Pacheco, Sheila Marinho, Everton Luiz, Michele Aqueliton, Alessandra Santos, Jardim Castelo, né? Luiz Carlos Oliveira, o DJ Mamute lá de Santos, minha irmã Glauciane, o Ademir Gomes lá do Valo Velho, DJ Gomes, Gomes. Assim que sair do programa eu vou te chamar, beleza? Pra gente trocar ideia. A Sibeli Flowers, um beijo, Sibeli. O Denis Cardoso, Brown Breaks, Grande Brown. O Edmilson Nogueira, meu grande amigo de infância miliano, Edmilson. Rico Mota, Didi Nelsinho, do Jardim Iva, Hélio do Capão, Sérgio Norte, Akelau, DJ Lau, né? O DJ Deque, Gisele, a Elisângela Rabelo lá da Groovinet, o Zion, Tonis Costa, Júnior Saeed, Fábio Zerbini, o do Rap de Origins, do Rap de Origins. E o DJ Baze de São Bernardo do Campo e minha prima Verônica, que está lá em Tatuí, interior de São Paulo. Todos esses aí, um grande abraço pra vocês. Obrigado pela conectividade com o programa Expresso Musical. Então, agora aqui do meu lado, o DJ Zulu. Tudo bom, Zulu? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Zulu. Zulu é o convidado especial de hoje. DJ Zulu, a gente vai bater um papo aqui. Meu, seja bem-vindo. Foi meio rápido aí, né, a nossa conversa. Mas é assim que rola ao vivo, né, cara? Tudo rapidão. Sim, sim, é. O imprevisível que é legal, o improviso que é importante. E você chegou e fez, falou, vamos embora amanhã. Demorou, é nós, vamos lá. Já é. Isso. Obrigado mesmo. Legal, Zulu. Zulu, é o seguinte, Zulu. Muita gente já conhece o Zulu, né? Muitas histórias, tem muita... O cara tem uma grande história dentro do hip-hop. Também do mundo dos DJs. Zulu, como é que você começou com os tocadiscos, com a discotecagem? Como é que foi? Bem, na verdade, eu era b-boy, né? Na década de 80, 90. Aí eu comecei a ficar um pouco mais pesado, né? Ficar um pouco preguiçoso com a dança, né, cara? Sim. E é um elemento do hip-hop, né? E eu já falava, puta, eu via os DJs tocando nos bailes, falei, puta, eu quero ser um DJ também, mas eu não sabia como chegar, como que era. Então, eles levantavam aquela massa, falei, nossa, mano, que da hora, muito legal ver o pessoal. Você toca o povo dançar, né? Que ia ser importante, da hora, né? E falei, caramba. E as músicas que tocavam, eu falei, não, também quero ser DJ. Então, como eu tava saindo da dança, como eu tava saindo da dança, eu entrei na parte da discotecagem, ser DJ. Aí eu fui atrás, saber como é que funciona e tal. Não tinha, porque a gente tinha técnicas naquela época, só equipe de baia, né? Pra você chegar perto de uma, era mó complicado, né? Aham, bem difícil. E aí eu teve um DJ conceituado demais, que comecei a frequentar outros locais, e esse DJ me deu um toque, falei, mano, vai na minha casa, que eu te ensino pelo menos o básico e tal. E esse cara hoje é o KLJ, do Racionais. Olha só. Eu falo que é o cara que me ensinou aos princípios, não tinha técnicas, mas tinha madeirinha, participou do DMC, ficou em segundo lugar nos anos 90, no final dos anos 80, pra 2000, né? Mano, e lá pra cá comecei também a tomar gosto, e comecei, na verdade, a ter meus toqueiros mesmo em 2000. Só tem sua participação no DMC, você pode falar? A participação no DMC do Brasil foi muito legal, porque nós estávamos desde 2000. Mas me conta detalhes aí, pessoal, saber, tem muita gente que não sabe. O DMC, ele é um campeonato mundial, que participam DJs de performances, né? Sendo que um faz... São três categorias. Sim. De banca, que é DJs, vários DJs. Tem o solo, que se faz a apresentação sozinha, e também tem batalha de DJ, que você batalha com um outro DJ de outro país, como acontece aqui no Brasil também. Mas que ano que você participou? Eu participei em 2008. Certo. E eu não passei nas eliminatórias. Quem foi o campeão foi o RM. Foi o primeiro DJ brasileiro, depois que ficou 11 anos parado, 11 anos ficou o DMC sem ser feito aqui no Brasil. Depois de 11 anos, o brasileiro foi pra lá e ficou entre os 12 melhores do mundo. Certo. Se classificou, foi muito bom. E é da minha cruz, né? Do Clã Leste, né? Falei, nossa, mano. Então a gente... Aí foi lá, ganhou. Ganhou, assim, a passagem. Foi pra lá, passeou em Londres. E veio com aquele monte de bagagem pra nós, né? Do Clã Leste. Muito importante, né? E em 2009 teve o campeonato de banca, né? Junto com o solo e o de supremacia, né? Então, foi nesse campeonato que você viajou também, pessoal. Isso, 2009. 2009 foi um ápice, assim, pra mim. Pro Eric Jay, que foi a primeira viagem dele, assim, pra fora. Soares também. Foi uns caras, assim, que falaram, mano, vão pra lá, vão conhecer, que a gente vê no DVD, vê na fita VHS, tá ligado? Vê na internet, vê os DJs que a gente vê se apresentando aqui, né, cara? Aí, vambora. Aí, teve o campeonato aqui no Brasil, teve várias bancas, Apple Boom, The Brother Mix e o pessoal do... Como é que chama o pessoal, cara? Manag... Managul... Esqueci o nome. É do do Sul. É Managul Scratch, eu acho. Então, nós participamos da quatro bancas, ficamos em primeiro lugar, ganhamos a passagem, fomos pra Londres, fizemos nossa participação muito legal, que tem a preliminares, né? De você chegar lá e quer participar da final. Você tem que ter uma eliminatória também. Aí, fizemos a nossa apresentação em três minutos e passamos e fomos pra final à noite. Nossa, a final à noite foi maravilhosa. Nossa, foi... Pensa num esquema legal que você tá lá, você vê um monte de que você tá participando do evento muito grande, mundial, né? O mundo inteiro ativando, muito importante. Isso, o mundo inteiro te vendo, te reconhecendo, muito legal, né? Sim, aí 2010 também houve o mesmo... E outra, colocando o nome do Brasil lá em cima também, né? Sim. No mundo dos DJs, né? Isso, aí eu vi aquela famosa, como é que fala? Reconceito, né? Estão no Brasil, o que os caras vão fazer no Brasil, né? Os brasileiros vão fazer. Aí mostramos que nós temos potenciais, que não só o Clan Leste, como outros DJs também no Brasil, tem um potencial muito bom. E vamos trabalhar pra poder agregar esse trabalho junto. Então, fizemos a... Abrimos a porta e os DJs estão... Têm que treinar, participar e fazer as paradinhas deles. É muito importante. Certo. E como é que você vê o DMC hoje? Como é que você tá vendo a imagem hoje aí do DJ? O DJ Third Table? Isso. O DJ de performance? Isso, isso mesmo. Tem uns DJs de performance que hoje no Brasil são taxados como DJs de fazer scratch, fazer barulho. Nós não somos DJs de fazer barulho. Nós somos DJs de fazer performance juntamente com a música. O DJ de performance, ele é o completo. Ele é o completo. Ele sabe mixar, sabe fazer scratch, sabe fazer o tempo. Ele sabe fazer a metragem certinha do trabalho dele. Então, quando você é convidado pra fazer uma discotecagem, você vai num salão, o pessoal pensa que você vai quebrar agulha, vai fazer outras coisas, tá ligado? Mas você leva o seu equipamento, você não vai fazer nada disso. Você vai fazer música pras pessoas dançarem, sentir como é que é um trabalho. Você pode fazer uma brincadeirinha, brincadeirinha lá, mas a parte melhor mesmo é quando você discoteca e fala, eu sou DJ de performance, mas sei fazer você dançar. Isso é importante pra nós também, de Tantable. Legal. Bote uma mensagem aí que você deu pro pessoal. E em relação aos DJs no Brasil, tá muito legal e o GMC também tá muito, tá no nível bom. Só que nós temos uma dificuldade em relação a valores. A passagem pra ir pra Londres é muito, muito cara. Pra ir pra fora, qualquer tipo de país. Falta de patrocínio, de incentivo, né? O patrocínio, nós usamos vários equipamentos, Pioneer, Technique, Serato, Apple, né? Entre outros. E nós utilizamos, nós consumimos, né? Então acho que nós temos que fazer, nós temos que merecer pelo menos um patrocínio legal. Que os patrocinadores que estão vendo agora façam um apoio pra nós aqui e tal. Os DJs de performance que estão fazendo alguma coisa pra poder participar e mostrar o trabalho dele lá fora também. Entendeu? Certo. Agora me fala do Hip Hop na Quadra. Projeto que você faz, com quem você faz, como é que é? Bem, o Hip Hop na Quadra eu comecei com o DJ Bidu, cara. Ele começou em 2010 e fui fazendo o trabalho dele. Montava o toca-disco, a barraquinha, fazia um sobradinho pra não usar, fazia um palco todo. Ali no Jardim Castelo, né? Sim, Jardim Castelo, bem aqui embaixo, bem pertinho daqui. E ele me chamou, né? Falei, mano, ficou lá e tal. Conheci em 2004 no Hip Hop DJ. E aí fiquei um bom tempo sem o ver, né? Fiquei uns seis anos sem ver. Aí eu vi uns rumores. Vai no Hip Hop na Quadra. Hip Hop na Quadra. Falei, o negócio, o nome é legal, né, cara? Legal pra caramba. Aí comecei a participar, se interagir com ele e comecei a discotecar junto com ele. Era eu, ele e o Paul, né, do RPW. E aí veio outras pessoas também agregando, que nem o Gambis, né? Eventos Gambis também, que é um cara muito legal também. MX, o Shepa, né, do Plant Studio. E veio fazer toda essa parte, essa junção. E eu, puta, eu gosto muito de fazer discotecar, né, cara? Eu gosto muito. Mesmo fazer performance, é uma coisa que eu gosto, mas eu gosto muito de discotecar. Porque é importante você ir no local e sentir a pessoa ficar legal. Não ficar só fazendo performance, porque a pessoa não tá interessada a ver naquele momento. Performance tem um local definido, local definido, horário definido e estilo definido. Já discotecar, você quer ir lá pra tomar uma cerveja, uma água, um guaraná. Levar sua filha, seu filho, seus parentes pra poder curtir de boa. E nós proporcionamos isso. Esse ambiente bem familiar que tem o Hip Hop na quadra, né? Sim, e eu gosto muito de tocar lá, porque vai criança, meu filho vai lá, se diverte com o basquete, joga bola. O último evento agora teve, voltado pra criança, teve pula-pula, bolinha de piscina, escorregador. Eu, particularmente, gostei muito. Choveu muito, meu filho não saiu da chuva. Tanto eles, que os outros filhos também não saiu da chuva. Todo mundo brincou, as crianças adoraram esse evento. Então, parabéns pra você, o Bidu, o Gambi, todos que fazem o Hip Hop na quadra. Porque é uma das poucas oportunidades, né? Que as pessoas têm pra se divertir dentro da periferia. E vocês construíram isso daí. Sim, é mais um... Eu acompanhei desde o começo. Mais um... Vi a briga do Bidu, lá do Márcio, lá na quadra. Eu sei como é que é. Que é bem difícil fazer alguma coisa. E o mentor certinho disso aí é o Bidu, né? Ele que é o mentor dessa ideia, o mentor dessa... Que ele fez todo esse trabalho com o Hip Hop na quadra. E eu só vim agregar o trabalho que ele está fazendo. Que ele fez e vai fazer e vai progredir mais e mais e mais. Legal. E agora os projetos, como é que estão agora de momento a vida do Didier Zulu? Bem, esse ano aqui eu tô desempregado. Tô conseguindo fazer umas coisas aqui, outra ali. Eu vou pra... Vou pra América esse ano aqui. Vou fazer uma... Vou dar um descanso lá. Vou ver se consigo fazer uns projetos lá fora. Legal. Ver como é que é. Porque eu não conheço a América. Conheço a Europa, mas não conheço a América. Eu quero ver como é que é o cenário lá. Se eu vou me desenvolver ou não. E eu quero voltar com muitas novidades e vir pra treinar. Eu quero que as pessoas entendam que eu tô aqui pra poder mostrar o que eu sei. Informação você não pode guardar pra você. Você tem que passar. Isso é importante. É isso que eu sempre falo aqui. É muito importante a gente compartilhar conhecimento. Só dessa forma que a cena vai se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu penso assim, né? Você pensa certo. É o correto. Se você guardar a informação, você vai morrer e vai levar ela. Ninguém vai ter aquela informação. Pô, como é que ele fazia aquilo? Só quem sabia era o cara que morreu. Entendeu? É verdade. Então vamos fazer isso aqui. Vamos divulgar a informação. Cara, tô treinando. Me passa a música. Eu quero saber o que é. Qual que é o detalhe que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer. O que eu tenho que comprar. O que é melhor. Qual que é ruim. Você vai explicando tudo pro cara. Pra poder o cara ter uma meta a seguir, né? Beleza. Vamos então tocar. Então, Zulu. Já falei bastante com você. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos brincar um pouquinho. Vou descontar que é legal. Tomara que o público aí goste. Os DJs que eu tenho na mente. É muitas pessoas que eu mandei. Depois a gente já agradece. Depois eu falo. Desculpa aí que é muita coisa na cabeça. É muita coisa, né? Obrigado pela sintonia. É nóis. Canal DJ. DJ Zulu na área. Glaucio, muito obrigado. E vamos que vamos com... Porque o sono pode parar. Como diz o meu amigo, DJ, colega, DJ, MC, ator. É ele. Taíde. Vambora. Legal. Então nós picapes DJ Zulu aqui no programa Expresso Musical ao vivo. Expresso Musical.